Merdo Merdeu Merdo Merdeu Merdeu Merdi, merdeu, merdao, merderi, merderu ao, merderiem, merdu bem Merdi, merdeu, merdao, merderi, merderu ao, merderiem, merdu bem Cacabudim, cacabudim, se tu ziba no bem, te tu merdu bem Merdi, merdeu, merdao, merderi, merderu ao, merderiem, merdu bem Merdi, merdeu, merdao, merderi, merderu ao, merderiem, merdu bem Merdu hiperdu meu, me hiperdu meu, me hiperdu meu sem Merdu merdeu, merdi, merdeu, dedu cacabudim, se tu merdu bem Merdi, merdeu, merda ao, merderi, merderu ao, merderi é, merdu bem Merdi, merdeu, merda ao, merderi, merderu ao, merderi é, merdu bem Subonim, subonim, cubido no pente, tu merdu bem Merdu bem, merdu bem, e cacabudim, cacabudim, cê de cacabudim Subonim, 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 cacabudim, 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 c Merdo, merdo meu Merdi, merdeu, merda ao Merderi, merderu ao Merderi em, merdo bem Merdi, merdeu, merda ao Merderi, merderu ao Merderinha, merdo cacabudinho E cacabudinho, te tu me democendo E te tu merdo bem, merdo bem Merdo bem, merdo bem Merdo bem, merdo bem